Pra ti, xirua plinuda, dos ranchos de chão batido, com babados no vestido, na orelha um galho de arrudo. Morena, Deus nos acuda, pra quem ama como eu amo. Estrela Pampa, proclama, nas horas de nostalgia, Uria, eu te pergunto, Uria, por que não vens quando eu chamo? Quando abraço esta cordiona, é como se te abraçasse, é mesmo que desejasse que tu fosses minha dona, e o meu ser se condiciona ao teu carinhoso abraço. Chego a sentir um laçaço neste meu corpo franzino, pois se te perco, imagino que vou perder um pedaço. Calandrias e cotovias, as palomas, as torcasses, se alvorotam quando passam murmurando melodias, e ao calor dos meio-dias vão se acalmando os relentos, e até as guitarras dos ventos se entreveram a cordiona, confirmando que és a dona de todos meus sentimentos. Vibram todas as escalas nos meus dedos tocadores, rudes acariciadores das tuas tranças bagualas, no chão batido das salas, com bárbara bruxaria, E, completando a magia desse teu tranco macio, com gosto de pasto e rio, eu canto pra ti, guri. Música 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 Música